Pessoal, ontem eu comprei o salto em Samanata, é fim do vídeo, estou vendo a unidade de R$75,00. Hoje ainda está o mesmo valor, R$44,95. Joguei a R$30,00, pessoal. Eu tenho leite, tenho óleo, tenho isso aqui, mas está um preço muito bom. E eu vim corrido, porque meu marido não cabe dentro do carro, não cabe os pedreiros tudo dentro do carro. O carro que ele leva, né? Então ele tem que levar a nota. Então eu tenho que vir corrido no momento que não tem entrega. Então por isso que eu não tenho feito vídeo também, quando eu não for no terreno. Olha aí, gente. Fardo disso aqui, mas eu não estou vendo. Ele está sete e pouco, leite R$6,19. Opa! Agora o carro enterrou, peraí, pessoal. Pronto. Agora, está bastante promoção. Tem muita promoção aqui, mas não dá de eu fazer vídeo para vocês. Nem sabia que estava com o preço hoje. Maravilhoso. Espera aí. Preço do leite R$7,19. Isso aqui. Agora. Tirar canjuba. Muito bom. Muito bom, falou. Posso levar naquilo que eu estou de moto. Padreza, eu tenho bastante orgulho de me buscar aqui, ó. 52. Carro na fila. Porque eu só tenho 9 minutos que abriu o comércio. Então, é assim. Às vezes eu venho, nunca mais eu pendei. Mas relevo, hein. Eu acredito que o conteúdo é melhor do que esses vídeos de compra. Então, eu estou planejando os vídeos de conteúdo para vocês. Só que eu já expliquei para vocês. Como a gente está com obra no terreno, construindo, né? Então, eu não levo o celular lá. Não pego a internet. Não estou pegando aluno. Entendeu? E é isso. O carro aqui na fila. Eu vou levar isso de moto. Não posso mais botar mais coisas. Olha a situação do carro. Porque a turma da moto. Entendeu? A compra deu. Muita gente saindo. Eu me atrasei 9 minutos para o comércio. Eu gastei meia hora aqui. Vou botar isso aqui. Nesse da moto. Muito fácil. Olha aí. Deu R$ 554,15. Agora, vamos embora embora. Tchau, pessoal. Curte e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.